Cheguei, pessoal! Cheguei, cheguei! Hoje tem sol! Ai, maravilha! Finalmente um solzinho aqui nessa Alemanha e eu aqui ao vivo pra bater papo com vocês. Você que tá assistindo essa live no gravado, não esqueça que aqui, ó, aqui embaixo tem uma mãozinha assim. Aí você vai lá, você vai dar o seu likezinho e depois tem uma mãozinha assim e depois dessa mãozinha tem uma setinha. Essa setinha você vai compartilhar com os seus amigos, melhores amigos, essa live aí pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem muito dessa live. Dê o like, se inscreve no canal e compartilha. Compartilha com os amigos e isso faz parte. Deixa eu ajeitar as coisinhas aqui. Minha nova posição de fazer live. Tô cheia aqui, ó, de agunha pra eu fazer o meu chazinho pra bater papo com vocês. E o que é que vai ter nessa live hoje? O que é que vai ter, Kátia, nessa live hoje? Nessa live de hoje, eu vou responder umas perguntinhas que vocês têm me feito, mas com muita frequência, muita frequência. Por isso que aí eu resolvi fazer logo uma live que eu respondo logo essas perguntas e assim que der pra Kátia, porque a Kátia vive no corre-corre, né? Pois é, assim que a Kátia puder, eu vou fazer um vídeo específico até com essas perguntas. Tá bom? Então, vamos lá. Aguardando aí, ó, o pessoal já entrando na live. Ai, fico feliz, gente. Fico feliz. Fico muito, muito, muito feliz. Deixa eu ajeitar. Tô aqui na sala, chegando de viagem. Deixa eu fazer um chazinho. Tô aqui com o meu chazinho, meu chazinho de flow. E esse chá foi o meu maridinho que me deu de presente, que eu amo. Ela vira uma flow, gente. Literalmente, ela vira uma flow. Ó, os automáticos de marido. Mas eu acho que não ficou tão escuro, não. Ah, mas nisso... É dunque? Hum? É dunque? Vai com o chazinho de flow, gente. Ah, faz tudo afinal. O maridinho tá aqui. Pega aí. Aí. Maridinho, meu assessor. Meu assessor. Deixa eu ajeitar aqui. Vou deixar aqui um pouquinho. Ficar mais aqui no nível. Eu e você, você e eu. Cara a cara, olho a olho. Como vocês passaram a semana? Como foi a semana de vocês? Tá, deixa eu pegar os óculos. Meu assessor. Obrigada, amor. Olha só como que é. Ó, mostrar pra vocês. Gente, isso aqui é um chá. Vocês sabem de isso? Isso aqui foi um presente de maridinho. Muita gente me pergunta, ô, Kátia, onde que tem esse chá? Onde que vende? Eu não sei. Eu acho que ele comprou na internet. Que é isso aqui, ó. E aí... Vem vários chás aqui dentro. Caiu. Vem vários chazinhos aqui, caixinhas, ó. Como vocês veem, eu já tomei quase todos os chás. Mas isso aqui é uma delícia. E vira uma flor. Enquanto a galera vai entrando na live, eu vou fazendo aqui o meu chá. Ah, Kátia, mas aí na Alemanha não tá quente, não? Hoje tá quentinho, tá? Hoje tá quentinho. Eu não sei quantos graus está hoje. Não sei. Mas tem solzinho lá fora. E aí eu resolvi abrir essa live agora pra conversar com vocês. Porque o corre da brasileira aqui é grande. E dia de domingo é um dia... O dia do silêncio, né? O dia do silêncio aqui na Alemanha. E o maridinho não quer sair, nem sob doutora. Então eu disse. Ok. Então vamos ficar em casa. Tá todo mundo intocado, gente. Pode estar o sol lá fora, o que for. Mas estamos todos nós aqui intocados em casa. Vamos lá, galerinha aí. Dê um oi aí. A galera, olha, a Josefa entrando na live. Oi, Josefa. Bom dia. Adriana Ferreira foi a primeira onda. Adriana Ferreira chegando aí. Ana Magin. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Ana, seja bem-vinda. Maria Inês Lopes. Bom dia. Adoro chá. Eu amo. Eu sou a louca do chá. Nossa, eu gosto muito. Eu gosto muito, gente. Galerinha entrando na live. Bom, se esse título te chamou a atenção e você chegou nesta live por causa dele. Seguinte. Eu sou brasileira de Salvador, Bahia e vim morar na Alemanha. Que ano, meu Deus. Que ano, meu Deus? Eu tenho que parar pra pensar qual foi o ano. Em 2007. 2007. Eu migrei. Saí de lá da minha terra quentinha, maravilhosa, maravilhosa, cheia de praias maravilhosas, muitos amigos, família, todos eles lá. E vim morar nessa terra fria, mas muito maravilhoso, muito linda, muito aconchegante, muito, sabe, de uma natureza esplendorosa. Eu tenho vídeos aqui falando de todas as coisas boas que tem aqui na Alemanha. Não é de longe, assim, o país perfeito, porque não existe perfeição nesse mundo, né, minha gente? Não existe jeito nenhum. Vamos botar o pé no chão, cair na real, não é isso? Pois é, não existe país perfeito. O Brasil é maravilhoso, a Alemanha é maravilhosa. Todos os países têm os seus prós e contra. Ana Maria, qual seu bairro, Kátia? Eu também sou de lá. Eu estou ali em um bairro muito humilde, muito humilde de Salvador, que era ali no Cabula. Meu marido está mexendo nas coisas lá fora e a Alexa fica dando o seu sinal de vida. Enfim, eu saí de Salvador, vim pra cá. Eu vim sozinha, deixei os meus filhos. Já tem vídeo aqui no canal que eu conto essa história. Por sinal, eu fui muito julgada por isso. Outros entenderam a situação e concordaram, sim, tudo o que eu fiz. Passou os anos. Meus filhos estão aqui, graças a Deus. Davi, deixa eu voltar mais um pouquinho, porque eu tenho que dizer que eu tenho filhos gêmeos. Pois é, eu tenho filhos gêmeos. Meus filhos estão com 30 anos agora. Vão fazer 31, né, Davi? Tá velhinho, né, Davi? Ah, a idade chegando. Pois é, ele está aqui, um deles está aqui, o outro não está, ele está em seminário, né? E depois eu chego nessa parte. Ah, come back, oi come back, hello come back, seja bem-vindo. Bom, enfim, tinham esses dois filhos gêmeos que não são filhos do alemão, não. Eles são filhos de brasileiro, nasceram lá no Brasil. Come back, obrigada pelo coraçãozinho. Come back to my come back. Coraçãozinhos do come back, obrigada, come back. Danke, danke, thank you so much. Pois é. Então, eu vim para cá, para a Alemanha, para morar aqui no sul da Alemanha, né? Hum, nossa, é maravilhoso aqui, é pertinho, pertinho assim, entre aspas, né? Você tem que dirigir bastante, mas é perto da Itália, né? É perto da França, da Áustria e muitos outros. Nossa, come back, I don't believe it. What? Hey, Leute. What? What? Come back. Thank you so much. You should have a 10-year-old recommend. I don't believe it. Thank you. Thank you so much by come. Oh, come back. Come back, acabou de dar um 10 euros. I don't believe it. Oh, my God. Eu tô sem palavras, minha gente. Que que é isso? Gente, só na Alemanha. Olá, Kátia. Oi, Sol. Ana Cleta, Pedro. Olá, tudo bem? Eu gostaria de saber se a Alemanha trata bem os imigrantes. Trata, trata, sim. Tem muitos imigrantes chegando aqui na Alemanha. Muitos, muitos, muitos. Alguns são exilados. Ah, come back. Thank you so much. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Share. Yes, thank you so much. Thank you. Where come you from? Ou fala português? Talvez fala português. Bom, enfim, gente. Então, vocês sabem que os meus filhos agora estão aqui na Alemanha, não é isso? E com o meu marido alemão, eu tenho o quê? A pequena adolescente rebelde. Vocês já disseram, não chama ela assim de pequena adolescente rebelde. Pois é, eu tenho a Kim. A Kim tem apenas 11 anos, 11 anos, a Kim tem apenas 11 anos, 11 anos. Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta foi com relação à minha filha. Kátia, a sua filha nasceu aí? Ela é mais alemã ou é brasileira? Olha, a minha filha, né? Que, na semana passada, nós estávamos na Itália. Ela foi para um clube de esporte, de Last Athletic, aqui na Alemanha. Tem o grupo dela, de esporte, etc e tal. Só que eles fazem isso todo ano, uma viagem para um outro país ou para um outro local. E lá eles vão treinar três vezes ao dia. Não é férias, eles estão o tempo todo aí, ó, fazendo esporte, etc e tal. E nós também decidimos pegar o motorhome, pegar a estrada e ir também para a Itália. Então, por isso que vocês estão vendo os vídeos aí, Kátia, na Itália. Êêêê! Amei a Itália. Vamos todos os anos, não tem muita novidade, mas dessa vez estávamos em uma região diferente. E foi maravilhoso, só eu e marido. Ou seja, uma lua de mel. Sônia Regina, seja bem-vinda. Bom dia, amada. Estou feliz em falar com você. Deus abençoe infinitamente. Glória a Deus. Obrigada, meu amor. Muito, muito, muito obrigada. Eu já estou aqui, ó, radiante e muito feliz. Porque o Come Back to My Comebacks acabou de me enviar aí dez eurinhos. E eu estou assim, sem acreditar. Eu ainda estou aqui meia nervosa, gente. Comecei a suar aqui. Nossa! Bom, e aí a pergunta de vocês é... A Kim nasceu aí, sim, gente. A Kimberly nasceu aqui. Ela é alemã. Ela não tem passaporte, nada português. Ah, Kátia, porque não tirou. Não tirei, não vou tirar, não estou afim. Não vejo sentido. Ela nasceu aqui. E ela é alemã. Ela tem o passaporte dela alemão. E é isso aí, tá? Quem tem outras experiências, pode colocar aqui nos comentários depois. E eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Mas ela nasceu aqui. E ela fala os dois idiomas, né? E tem que ser muito claro nisso. Desde pequenininha, já ensinei a Kim a falar português. Ou seja, eu falo com a minha filha em português. E não abro mão disso. E ela já aprendeu. E ela fala comigo também em português. Então, eu e ela e os irmãos, tudo em português. E o alemão fala, né? O pai alemão fala somente em alemão com ela. Vocês estão por aqui ou vocês estão no Brasil? Coloca aqui nos comentários. E eu vou querer saber muito de onde vocês são. E se vocês têm algo semelhante. Ou seja, minha filha, bilíngue, Sônia Regina. Sônia Regina. Uhul, a Kátia me respondeu. Lógico, meu amor. Você é uma pessoa maravilhosa. Ah, Sônia Regina. E o come back, ó. Come back. Top das galáxias. Muito obrigada. Enfim. Ela fala os dois idiomas, estuda aqui, faz tudo aqui. E tem o espírito alemão. No humor, no jeito, na forma de falar, em tudo, em tudo. Por mais que a mãe dela seja brasileira. Porque eu falo o tempo todo aqui. Eu sou baiana, né? Então, eu tenho sotaque. Eu falo, gente. Oxe, ave maria, ó. Eu tenho o meu sotaque. Mas ela fala um portuguesinho, assim, muito bonitinho. Aquele portuguesinho, assim, sabe? Com um sotaquezinho diferente de uma pessoa estrangeira. Mas ela fala tudo em português. Ana Magui. Eu estou na Alemanha. Ah, que massa. É aqui no sul da Alemanha. Ana Magui. É no sul da Alemanha. Aí você coloca aí pra mim. Bom, é... A minha filha. Vocês até falam, né? Ah, Kátia, porque a Kim não sorri. Porque a Kim não faz isso. Porque a Kim não faz aquilo. Gente, a Kim... Ela tem um jeito bem, assim, alemão mesmo, né? Aquela coisa mais introspectiva. De não muito, sabe? Muitos sorrisos. Muito oi. Muito aquilo. Muito isso. E eu respeito. E ela está numa fase que ela não quer. Não quer. Não quer aparecer na câmera. Não quer dar um oi. Não quer nada disso. A Ana Magui. Está em Nida Sahem. Eu estou aqui em Baden-Württemberg. David Cristal. Eu sou um americano morando em Brasil. Nossa, gente. Olha o David. Ah, David. Meu filho também se chama David. Eu sou um americano morando no Brasil. Bom dia. Um dia eu quero ter uma família aqui. Olha, gente. O David. O David quer construir família aí no Brasil. E estou perguntando o melhor jeito para ensinar meus filhos em inglês e português. David, você casando, ou não sei se você é casado, mas se você é um nativo americano, você fala normal a sua língua americana, né? Porque, a não ser que você seja muito bom no português. Mas, por exemplo, eu cheguei aqui. Eu falo super a minha língua português. Então, com a minha filha, eu falava naturalmente o português. Desde que ela nasceu, eu só falo português com a Kim. E aí, ela desenvolveu a habilidade de falar português. Mas, o pai, o pai dela é alemão. Então, ele só fala em alemão. Porque ele não pode, ele não sabe falar português. Ou seja, a Kim vira para ele e fala em alemão, vira para mim e fala em português. E é automático isso. A criança aprende todos os idiomas que for possível, minha gente. Tenha certeza disso. E sem bolar, né? Por exemplo, eu brasileira. Chegar para a minha filha e começar a falar em alemão, eu vou cometer erros. Eu não sou nativa alemã. Eu não sei falar alemão perfeito. Então, querendo ou não, eu vou passar um alemão imperfeito para ela. Algumas frases, tudo bem, ainda vá lá, né? A gente até que fala umas frases. Eu trabalho aqui. Eu tenho que falar alemão o tempo todo. Mas, não é a minha língua. Então, é preferível que eu fale o meu português, né, gente? Eu falo o meu português. E está dando super certo a quem super aprendeu a língua. É claro que algumas palavras faltam para ela, porque ela não fala com tantas pessoas, sobre tantos assuntos, né? Mas, assim, as coisas básicas para ela se virar bem no Brasil, ela fala muito bem. Então, David, vai falando a sua língua e você tendo, né, a sua esposa ou a sua namorada, seja lá como for, ela vai falar a língua materna dela e, automaticamente, a criança vai aprendendo a língua do país. Automaticamente. Deixa eu ver aqui umas perguntinhas. Everaldo de Santana Carvalho, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, sucesso, forte abraço. Obrigada, Everaldo. Iracema Blot. Bom dia, Kátia, já acompanhando aqui de Santa Catarina. Amo assistir seus vídeos. Obrigada, minha querida. Ana Maguim não gosta, pois é uma Adolf muito pequena. Eu também, eu moro em uma cidade muito pequenininha, 2 mil habitantes apenas. David, isso é bom dentro de casa, mas eu acho que quando a gente for da casa é melhor falar em português com eles. Ah, fora da casa, é, bom, se você tá no Brasil, é, 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 é o bom vocês falarem. Agora, eu, mesmo eu fora de casa, eu continuo falando com a Kim em português, tá? O que é que acontece? Algumas alemães olham assim meio estranho, né? Elas querem que eu fale com a Kim em alemão. Só que, às vezes, eu já, já dei muitas, assim, muitas respostinhas, assim, meia, meia grossa pra algumas alemães. Porque é a minha filha, eu falo com ela do jeito que eu quiser, na língua que eu quiser. Né? E elas têm que entender isso, né? Eu sei que eu tô no país delas, mas eu não tô falando nada que interesse pra ela, né? Então, às vezes, já, já teve algumas coisas de alguma alemã falar assim, Ah, não entendi. Eu não, não é nada com uma relação ou que seja interessante pra você. Não é nada que seja interessante pra você. Ah, Keyla Sampaio, oi! Boa tarde, ação do muito importante, o português saúda o bilinguismo. Maravilha, meus três filhos falam e hoje estudam os três num ginásio franco-alemão. Maravilha, David Cristal, fora, entendi, David, tudo certo. Flora Pereira, entrando na live, bom domingo, Kátia, Deus abençoe. Ed Inzo, morando na Suíça, francesa. E meu filho de 10 anos fala português e francês. Eles aprendem automaticamente, gente. Só mantenham falar o seu idioma com ele. Eu vou sempre falar com a Kim em português e, por incrível que pareça, às vezes, quando eu falo com ela em alemão, ela vira pra mim, mãe, fala português, que fica muito estranho. Fica muito estranho você falando em alemão. Ah, Keyla, minha filha, inclusive, faz parte de um estúdio de doutorado sobre crianças bilingües, com ênfase no português. Que interessante, Keyla, que máximo. Aqui, minha experiência é maravilhosa. Todos os alemães exaltam os meus filhos, trocarem de idioma facilmente entre alemão e português. Keyla, é maravilhoso. Mas, na prática, pra nós, mães, muitas vezes, pelo menos eu, em cidade muito pequena, eles olham com uma cara meio estranha, assim, tipo, ah, fala alemão aí. Eu quero saber o que você tá falando. Mesmo que não interesse a eles, né? Então, eu já tive algumas mães que me pegaram no pé, assim, de vez em quando, sabe? Flora Pereira, vivo na França há 16 anos. Meus dois filhos nasceram e são bilingües, porém, dentro de casa, só falamos português. Maravilha! Porque quando a gente for no Brasil, gente, é tão estressante. Quando a gente chega no Brasil e a gente tem que ficar traduzindo. Traduzindo. Gente, não é férias, não é vida. Meu marido, quando vai comigo pro Brasil, é o tempo todo eu tendo que traduzir, né? Quanto a isso, a gente não pode fazer. Mas pense o filho. E o filho você não pode deixar com a tia, não pode deixar com os primos, porque não vai entender. Entendeu? Então, é meio complicado. Deixa eu mostrar aqui. Ó, meu chazinho tá pronto. Tá vendo? Ó o tamanho. Lembram daquela bolinha? Olha a bolinha como que ficou. Ela vira uma flor, gente. Será que tá dando pra ver? Que vira uma flor. Então, esse daqui eu deixo assim, uma vasilhinha à parte. E depois eu posso botar água de novo. E boto mais água quente. Eu faço isso aqui, ó. Eu deixo ele aqui. Que depois eu posso colocar mais água. E eu coloco ele de novo. E posso usar algumas vezes. Bom, eu acho que daqui eu expliquei direitinho, não é isso? O daqui eu acho que eu já expliquei direitinho. Porque a segunda pergunta, David Cristal, por toda sua vida, você vai falar com seus filhos em português e nunca em alemão? Então, sim, eu vou falar em português sempre, sempre, sempre. Porque é automático, David. É automático. Eu sempre vou falar com ela. Agora, se a gente sai, se a gente vai na rua, se a gente vai num evento, se tiver necessidade de eu falar alguma coisa pra ela específica, eu posso falar em alemão. Ou, de repente, tá muitos alemães por perto, né? Que vão me olhar estranho e dizer, ah, tá falando tua língua? Poxa, fala alemão aí pra gente entender, pra agregar aqui todo mundo. Aí, claro, eu vou falar com ela em alemão. Mas, até a minha filha, ela prefere que eu fale em português com ela. É ela que escolhe, né? Ela gosta em português. Quando vem um pai, ela vai e fala em alemão e tá tudo certo. É, Keila. Porque alemão é travado até no inglês. Camping Checa. Gente, Camping Checa é o meu marido. Ó, negócio automático. Meu marido é alemãozão que gosta das tecnologias. Ou seja, tudo aqui é automático, minha gente. Eu não gosto. Eu gosto de apertar botões. Eu gosto de ligar controles. Mas ele gosta de tudo, sabe? O negócio vai e liga sozinho. Ai, gente. Ficou passada. Esse Camping Checa aí é o meu marido. E ele tem um canal também. É só vocês irem lá e... Se for da vontade de vocês saberem um pouco mais de cada região que a gente vai. Nós temos um motorhome e fazemos viagens. E ele trabalha com isso também, né? Ele trabalha em uma empresa que fala sobre esses motorhomes e etc e tal. E aí agrega tudo. Quando ele viaja, ele olha todo o Camping. Eu não sei se vocês gostam de Camping. Mas quem gosta de Camping, quem gosta dessa vida assim, sabe? É só ir seguir o Camping Checa. Carina Batista, você fez o correto em falar em português com ela. Se não, ela teria dificuldade com português. Com certeza. E não se comunicaria com sua família. E é uma vantagem de ser bilingue. Lógico. Lógico. Olha, agora eu posso dizer até que a Kimberley é trilingue. Porque automaticamente essas crianças aqui na Alemanha, elas têm uma aula de inglês muito boa. O que a gente no Brasil tem que pagar para aprender um outro idioma, aqui eles têm de graça na escola. Então as crianças aprendem realmente a se comunicar em inglês. E é isso que está acontecendo. A Kimberley ama, né, falar em inglês. Os vídeos que ela assiste em inglês. Ela não tem dificuldade nenhuma. Ela coloca uns vídeos aqui na televisão e ela vem colocar em inglês, né? Então ela não tem, assim, medo de mudança de idioma. Então eu acho que pela mãe ser brasileira, o pai é alemão, ela já fala os dois. O que vier é lucro. E as crianças aprendem muito rápido. Keila, mas eu tive que enfrentar a minha sogra. Uhum, entendo perfeitamente. Foi uma guerra. Ela queria me obrigar a falar alemão, capenga com meus filhos. Entendo, entendo. Olha, e quando envolve família é complicado, tá, Keila? O que você passou com a sua sogra? Eu passei aqui com as mães. Por quê? Quando a Kim nasceu, eu participava de vários grupos de mães. Aqui tem o Mamamuta Crise, né? É um círculo de mães. Então eu tinha o círculo de mães do parto da Kim, né? Eu fiz aquele Back and Boden Course, né? Que é pra gente trabalhar o assoalho pélvico. Então eu fiz. Então você levava o bebê. Depois teve o Baby Massagem. Então eu levava a Kim pra fazer o Baby Massagem. Então todas as mães que estavam ali, a gente fazia contato. Eu trocava, né? Eu sou muito comunicativa, graças a Deus. E a gente tem que ser assim mesmo, né? Em outro país a gente tem que ser. Se a gente quiser se inserir na cultura deles. E aí o que aconteceu, gente? As mães ali no meu grupo eram alemães. Só tinha alemã. A única estrangeira que tinha, ela era da Turquia, né? E que ela nem se agregou muito à galerinha, né? Acabou que eu fiquei no grupo. Só que eu vou e eu falo em português com a Kim. E de vez em quando, agora não mais, porque eu já cortei, né? Eu disse, ai gente, ai me desculpa. Mas a Kim está em processo de aprender português. Então eu tenho que falar em português com a minha filha. Podem falar em alemão. Nós vamos falar, né? Eu vou falar com vocês em alemão. Mas quando eu estiver falando com a minha filha, eu vou falar em português. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Pode ser assim? Pode, Kátia. Graças a Deus. Então elas concordaram. E é assim que a gente faz. Eu viro com a Kim. Eu falo em português com a minha filha. Eu viro pra elas. Eu falo em alemão. E a Kim vai falando alemão automaticamente com as crianças, com os filhos dela. E vivemos em paz. Maria Aparecida de Andrade. Olha ela aí, Brasil. Bom dia, menina linda. Amo muito vocês. Queila, bati de frente com ela. Foi demais a pressão que ela fazia exatamente como contigo. Isso. Queria entender tudo que eu estava falando com a criança, sendo que na frente dela era raro eu usar o português por educação. Exatamente. A gente fica acanhado. Essa é a palavra baiana pra dizer que a gente fica com vergonha de falar o nosso idioma. É essa a palavra. Eu ficava com vergonha de falar em português. Na frente deles. Eu também tive essa mesma sensação. Mas passa, Keila. Viu? Passa. Gente, é nosso idioma materno. Misericórdia. Pois é. Mas passa. Essa coisa aí passa. Flora Pereira. Nós só falamos francês fora de casa por uma questão de respeito. É isso. Porque é assim, gente. Nós estamos... Eu moro aqui. Eu moro na Alemanha. A terra é deles. O país é deles. O idioma é deles também. Então, eu não vou chegar num ônibus, sabe? E ficar, ok, Berle, pega aqui, eu faço isso. Tome a água, minha filha, beba. Entendeu? Eu não vou. Mas, se vocês perceberem, a galera turca, né? Que tem muito turco aqui na minha região, todos eles falam o idioma deles. E agora, com a chegada dos exilados, eles falam os idiomas deles. Não é verdade? E nós, brasileiros, nos sentimos acanhados de falar o nosso idioma. Então, é meio complicado isso. Mas, devagarzinho, vai mudando. Eu continuo falando com a Kim, né? Quando eu vou pra Stuttgart, tô andando na rua, eu vou falando português. E quem vai passando por perto já sabe que eu não falo... Que eu não tô falando alemão. Que eu posso ser uma turista? Eu posso simplesmente ser uma turista. E eu vou falando em português. E é isso aí. Agora, vocês me perguntaram, que foi a segunda pergunta, se os gêmeos falam alemão... Eles falam, né? Davi mesmo, ele foi o primeiro a chegar aqui. Ele chegou em 2016. Foi o primeiro que veio. São gêmeos, mas não vieram os dois ao mesmo tempo, não. Davi decidiu primeiro vir pra cá. Eu quero, mãe. Eu quero tentar. Eu quero morar aí. Então, venha, meu filho. Fiquei muito feliz, feliz, feliz da vida. Graças a Deus. Então, ele veio, veio, entrou como turista. E aí, vamos ao processo de visto. Que é complicado, né, gente? Quem mora por aqui, que tem filho maior de idade e quer trazer o seu filho, sabe a dificuldade que é. Eu posso ser alemã, mas eu não posso dar a minha cidadania pra meu filho. E eu acho isso um absurdo. Não é como lá nos Estados Unidos, que eu acredito, quando a mãe tem o passaporte lá, o americano, pode passar até pro pai, pra mãe, pro filho, pode passar a cidadania. Aqui na Alemanha, a gente não passa cidadania nenhuma. Então, é complicado? É complicado, gente. Porque eu quero que meu filho more aqui. Eu quero que ele tenha o passaporte. Eu quero que ele tenha um visto, no mínimo, dele ficar tranquilo. Mas não. A gente tem sempre que ir lá, naquele Landrat Summit, dar a entrada, pedir um visto novo, e inventar alguma coisa que a Alemanha aceite e dê o visto pra ele. Porque não é qualquer coisa assim. Você chegar e dizer, ah, meu filho quer ficar aqui. Não quer voltar mais, não. Dá um visto pra ele. Vai chegar lá, sim. Você não vai conseguir o visto. Você tem que justificar por que que o seu filho quer ficar aqui. E hoje em dia, eles inventaram uma moda nova. Que é até uma carta, eles têm que escrever no próprio... Eu nunca tinha visto isso. No processo de Davi, foi totalmente... Diferente do processo do Daniel. Que o Daniel veio, o quê? Em cinco anos depois. Daniel chegou... Deixa eu ver. Daniel chegou em 2021. Davi, 2016. Daniel, 2021. O processo de Davi foi diferente do que o de Daniel. O de Daniel foi muito mais complicado e ainda está em processo. Ainda está em processo, né? Ainda está em processo. Mas, uma dica muito importante pra quem quer trazer o seu filho maior de idade pra cá. É procurar um trabalho social. Eu falo isso de mãe, coração de mãe. Porque eu já tive mães me perguntando, Kátia, o que é que você fez pra o seu filho ficar aqui? Eu disse, minha filha, corra atrás do trabalho social. No mínimo, você vai conseguir um ano pra descansar a sua cabeça e não ficar correndo atrás de visto o tempo todo. Porque cada vez que você corre atrás do visto, é despesa, é dinheiro que você tem que pagar, né? Quando o Davi esteve aqui, a Alemanha não quis saber que eu sou alemã, né? Ela não quis saber. Ela quer saber quem vai pagar por este garoto que está chegando aqui. Então, graças a Deus, eu sendo casada, quem é o responsável pelo meu filho? Meu marido. Agora, pode um negócio desse. Ele é meu filho, mas é o meu marido que é o responsável pelo meu filho. Por quê? Porque é o que tem a renda maior. É o que tem um salário maior e que vai assegurar para a Alemanha que meu filho não está vindo pra cá pra pedir, assim, pra alegar que não tem emprego, que não tem condições financeiras, né? Pra se bancar. Então, ele vai ser o fiador do meu filho. Deixa eu ver aqui vocês. Flora. Itamara Pereira. Olá, Kátia. Gosto muito de seus vídeos. Sou de Itamara e moro em João Pessoa. Olha aí, na Paraíba, gente. A Keyla. Eu falo em inglês ou em espanhol, mas numa situação de educá-los. Keyla. Decide aí o idioma. E não vai ficar misturando, falando uma palavra de uma coisa, uma coisa do outro, tá? Só pra não confundir. Keyla. Meu idioma emocional e maternal é português. O meu é português sempre. Ei, Cris! Olha a Cris chegando aí. Gente, Cristiane. Boa tarde, amiga. Keyla, que legal. Keyla, tenho vontade de fazer uma viagem assim. É maravilhosa. Gente, é um plus profissional. Nilson Santos, seja bem-vindo. Saudações do Canadá. É, Nilson. Nilson apareceu na live passada, não foi? Foi. Canadá, gente. Eu tô chique. Eu cheguei lá no Canadá. Deixa eu ver. Keyla. Minha filha foi fazer uma entrevista de trabalho. O gerente elogiou. Ela fala português, inglês e francês. É isso aí. É isso aí. É nóis. É nóis aqui. Falando vários idiomas. É um diferencial. É claro. Lógico. Gente, pro futuro. Eu sei. Com essas tecnologias. Meu marido, um dia desse. Essa eu vou contar pra vocês. Meu marido chegou. Foi semana passada aí. E aí veio com um celulazinho. Clicou num app lá. E o app, a gente começou a conversar. Ele fala em português comigo. Aí eu, gente. Ah, então comecei a falar. Oi, tudo bom? E aí, como é que tá? E aí o app traduziu tudo que eu tava falando. Pra o alemão. Aí ele deu aquela risada, né? Agora eu entendo. Ele já tentou colocar esse mesmo app. Ele sentado na mesa. Enquanto eu e meus filhos estão conversando. Então fica o app lá traduzindo. É um saco, gente. É muito chato aquilo. Fora que às vezes traduz errado. E aí às vezes ele falava uma coisa. O app traduzia. E saía um xingamento, por exemplo. Aí eu olhava pra ele assim. E claro que eu entendo. E alemão não foi bem o que ele quis dizer. Mas nesse mundo onde vão ter tradutores simultâneos, eletrônicos, será que vai acabar essa coisa de você saber tantos idiomas? Mas eu digo o seguinte. Vale muito a pena. Continuem aprendendo outros idiomas, outras línguas. Sim, porque é um aprendizado seu. É uma coisa pessoal sua. É uma atividade de memória pra vocês. Que ajuda muito. Que ajuda muito. Então aprendam. Aprendam inglês. Aprendam alemão. Não fiquem aqui só de bobeira. Em contato com pessoas da sua língua materna. Porque não vai te ajudar em nada. Então fala com alemão mesmo. Procura um trabalho em alemão. Onde vocês vão falar alemão. E perde o medo, galera. Eliane. Bom dia, Kátia. Você vive em outra cultura. Você é muito inteligente. Obrigada. Mulher brasileira e baiana. Isso. Nordestina. Nilson. Meu filho no Canadá fala inglês, francês e português. Vocês estão vendo? Olha quanta gente já colocou aqui. Que meu filho fala. São três idiomas. Olha. A Cris também. Eu também passei com as mães. Isso mesmo, Cris. A filha da Cris. Ela também fala vários idiomas. Keila. Passou. E meus filhos eram excelentes no alemão. Deixaram para estar os filhos de alemães de pai e mãe. Os melhores boletins. Meus filhos estavam entre os três. Olha aí que maravilha. Os filhos da Keila. Nossa. Inteligentíssimo, gente. Wilson Duarte. Oiê. Me chamo Paula. Ah. A Paula usando o Wilson. Estou te seguindo há pouco tempo. Mas estou gostando muito. Fico feliz. Seja muito bem-vinda. Tá, Paula? Oi, Kátia. Da Maria Costa. Maria Costa, um beijo. Keila. Depois, minha sogra. Foi só elogios. Tá vendo aí, Keila? Maria Cândida. Bom dia. Bom dia, minha linda. Vagaluminha. Maridos de estrangeiros. Não ajudam a esclarecer as sogras bitoladas. É, quem sabe, né? Eu não tenho sogra, né? Vocês sabem. Cristiane. Eu, quando vejo brasileira nas ruas, eu falo com minha filha em francês. Gosto de ficar discreta para não chamar a atenção. A gente tem que ter muito cuidado quando anda na rua aqui, viu, meu povo? Porque a gente falando em português tem muitos brasileiros aí disfarçados. Aí, ó, a Cris brasileira só ouvindo a conversa da gente. Eu já... Eu estava onde? Eu estava em Praga. Eu estava em Praga, em um shopping. E tinha brasileiros lá conversando. Mas, como eu estava com meu marido, né? A gente estava falando em alemão e tal. Então, eu estava entendendo tudo o que elas estavam falando ali. E eu e meu marido... A gente... Aí, meu marido falou... É brasileira, é brasileira, é brasileira. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. E a gente ouvindo tudo. Muito cuidado com o que fala, né? Deixa eu ver. Ah, B. Galeano. Poeta Olavo Bilac. Língua portuguesa. Última flor do Lácio. Inculta e Bela. Ah, Galeano. Olha, eu fiz letras. E, nossa, me dá uma saudade, sabe? De ver esses poetas, esses escritores, gente. Nélio Barnomba. Seja bem-vindo. Luvinhas Rosa. Que ir lá não valeu tendo um passaporte. David. Deve ser difícil morar em um país tão frio e onde as pessoas são menos abertas do que Brasil. Aqui na Alemanha, é verdade. Mas, eu posso dizer assim que os alemães, eles são muito cabreiros, né? Eles são muito fechados. Eles não se abrem com facilidade. E eu até entendo por quê, né? Tem histórico nisso tudo. E eu respeito. Agora, eles respeitam muito quando você quer conhecer a cultura dele. Quando você se esforça pra isso. Então, eu tenho muitas amigas alemães. E eles veem que eu tenho interesse, eu quero falar alemão, eu quero saber a cultura dele. Ontem bate bolo alemão, né? Eu quero fazer a comida deles, eu quero conhecer, né? Então, você acaba se integrando à cultura deles e eles vão abrindo mais, amolecendo o coração. E vão recebendo mais esse estrangeiro pra o meio deles. Que é difícil a gente aqui, um alemão, simplesmente conhecer você numa fila de um banco. Praticamente não tem fila aqui, mas num supermercado, seja lá onde for. E de repente convidar você, ah, vem lá, passa lá na minha casa, vem tomar um café. Aqui não vai acontecer isso. Você conhecer uma pessoa hoje, você já tá chamando de amiga. Não tem isso aqui, né? E a amizade você vai construindo com o tempo, mas com muito tempo. Bom, a terceira pergunta de vocês, como eles vieram pra cá, né? Bom, o Davi chegou em 2016, ele veio como turista e pegou um visto pra fazer o F... Não, deixa eu ver. Pra fazer um F-S-O-T F-S-J Isso aí é um trabalho social aqui na Alemanha, que dura em torno de um ano, um ano e meio. Nós conseguimos isso por um acaso. Eu acho que Deus, ele vai abrindo assim as portas, sabe? Porque eu não sabia. Meu marido também não sabia. O alemão, ele não tem noção de nada com relação a estrangeiro, porque ele não é estrangeiro e não passa por isso, né? Mas, foi assim, a gente procurando, procurando ir agora, Davi. Porque o primeiro passo foi o quê? Matricular ele em um curso de línguas. E aí você pode ir no Ausländeramt e pedir, olha, eu preciso de um prolongamento de visto, porque meu filho está aprendendo alemão. Ele quer fazer o curso de alemão. Tudo certo. A Alemanha dá esse visto. E aí você pega um visto que você fica tranquila aí, seis meses, um ano. A outra questão é conseguir vaga, né? Nas escolas de alemão. Porque está complicado. Hoje em dia, onde eu fiz o meu curso de alemão, que foi no Volkshochule, é a escola do povo aqui. É uma escola mais barata, mas não perde nada na qualidade do ensino. Mas que, por causa de muitos exilados chegando aqui na Alemanha, o que é que acontece? A gente não consegue vaga. E aí, a gente precisa da vaga para pedir um visto, né? No Landrat Summit, no Ausländerbergord. E aí complica tudo. Então, tem que ser muito pensado. Mudou muito a coisa. Quando o Davi chegou, eu consegui tudo, tudo bem, tranquilo. E depois ele fez o trabalho social de um ano e meio. E aí, depois, eu consegui um outro Ausbildung para ele, que foi de dois anos, de Alte Pflegerhilfe. É tipo um ajudante de enfermeiro. São dois anos de curso e tem várias instituições aqui, né? Que fazem esses cursos onde você não precisa pagar, entendeu? E esse foi o Maravigold, né? Porque eu não precisava pagar, ele foi fazer o curso e ele ficou dois anos nesse aí. Ou seja, eu ganhei mais dois anos, né? Para matutar o próximo passo para o próximo visto. Davi gostou do curso. Ele se identificou. Eu quero. Quero continuar. E aí, ele continua nesse. O que é que ele está fazendo? Consegui uma outra vaga e um outro Ausbildung. Esse é o de Pfleger. Não, esse é o Generalistic. Você vai ser enfermeiro. Só que esse é um Ausbildung que requer um pouco mais de conhecimento da língua. Ele precisou do B1, né? Se tiver mais do que B1, melhor ainda. Mas ele, com o certificado B1, ele conseguiu essa vaga, que é o que ele está, graças a Deus. E agora, está praticamente oito anos aqui na Alemanha, já estamos correndo atrás do Umbefristet, que é aquele visto sem data de vencimento. Então, para um filho, já está tudo, ó. É, graças a Deus. Mas aí, vem o outro. O outro chegou em 2021. Já mudou tudo. Mudou as leis, mudou tudo. Ai, gente. Ai, vambora, mãe, correr. Correr atrás de vamos ver como é que a gente vai fazer a coisa agora. Deixa eu ver aqui vocês. Deixa eu ver. Eita. Que eu já não estou conseguindo acompanhar os comentários de vocês, porque está muito comentário aqui. É, Sueli. Bom dia, Kátia. Sou do Litoral de São Paulo, Praia Grande. Já acompanho há pouco. Gosto muito de seus vídeos. Obrigada, Sueli. Deus abençoe. Eles têm tarefa e com meu marido. Meu idioma sempre foi o inglês. Eu também. No início, foi só inglês com meu marido. Depois mudou, né? Só alemão. Meu marido morou nos Estados Unidos e fala muito bem inglês. Ai, que maravilha. E nas tarefas ajudou bastante. Com certeza. Nisse Rosa. Oi, Kátia. Oi. Gente, a Vagna. Vagna da Rocha. Tanto a Cristiane como a Vagna da Rocha, elas têm canal aqui no YouTube, gente. Vagna da Rocha. Mãe, mulher, dona de casa que mora nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. Não vou ficar muito amiga, mas vim dar um like e bom dia. Beijo, amiga. A gente vai se falando. Meire de Jesus Silva. É Murilo? Murilo? Queila, trabalhei no setor de turismo. Logo sei de valor cultural de você possuir idiomas. Especialmente quando eu nunca tive a oportunidade de viajar e aprender no curso. Aprendi na marra e na dor, na necessidade. Eu também. Silvio viaja. Ah, Silvio. Fala, Silvio. Olha os coraçãozinhos. Olha eu dando uma de Silvio. O Silvio também. Ele tem canal aqui. Ele está sempre abrindo umas lives. E vocês podem ir lá na live dele, bater papo. Que é isso que eu faço. Chego lá batendo papo. Não é isso, Silvio? Regina Duarte. Ah, Regina Duarte. Conhece o Silvio. Dom Mauro. Bom dia. Bom dia, Dom. Queila, logo, ver a possibilidade dos meus filhos facilita. Jamais deixarei essa possibilidade passar. De jeito nenhum. Queila Abreu. Oi, Catinha. Tudo bem? Meu filho está aprendendo alemão, inglês e espanhol. Eita, menino retado. Aprendendo tudo de uma vez só. Olha lá, para não dar um nó, hein? Na cabeça. Isabelle Cristina. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Ana Feliz. Oi, Cátia. Deixa eu ver. Eliane. Fala aí. Eita, que está subindo agora. Eu estou acompanhando. Eu tenho que pegar o computador. Silvio, já dê uma olhada lá naquele... Nos patrocinadores, tá? Não está dando para acompanhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Subiu aqui. Número de pessoas. Alemanha, cantores. Eu acho que foi isso que você apareceu aqui no meu perfil. Adorei. Ah, Eliane. Obrigada. Cris. A minha fala é tradutora... A minha fala é tradutora e organiza excursões da escola. Ela é responsável lá na escola. Ah, sua filha. Isso mesmo. Ai, meu Deus. Olha, Flora Pereira. Olha ela aí. Brasil. Os nossos também falam português, francês e inglês. Eita, espanhol. Eita, que essas crias do futuro. Minha gente, arrasa. O meu filho tem... Muito boas notas. É a alegria das mães, né? Notas boas. Quem é que não gosta? Eu já sofri muito com meus filhos no Brasil, viu? Não menti, não. Tinha essas notas boas assim, não. Tinha que botar lá no reforço mesmo, sabe? Meus filhos, era... Tinha que botar no reforço. Porque senão não ia. O espanhol, deixa eu ver. Acompanha a Cátia. Isso faz diferença. Inteligência tem disciplina. Eles são desconfiados por causa da denúncia na época. Do regime de denúncia na época. Maria Cândida. Eles se interessam em conhecer a culinária brasileira. E se interessam, sim. Quando a gente vai em alguma festinha, alguma coisa aqui. Viu, Maria Cândida? Eles pedem pra gente levar alguma coisa da nossa cultura. Sempre, sempre. Pelo menos pra mim. Sempre foi assim. Eles... Ah, Cátia, dá pra você trazer alguma coisa, alguma comida daí? Tá bom. Então, qual era? Eu sempre levava empanada. Fazia empanada, que é tipo uma torta de atum. E eu levava e eles amavam. Eles amam a empanada. Porque era o mais fácil pra mim. Eu não sou prendada pra fazer coxinha, empada, essas coisas. Não conte comigo, não. Ou vai empanada ou brigadeiro. Brigadeiro é aquela coisa, né? Ele é muito doce pro paladar alemão. Meu marido gosta. Minha filha ama. Ama brigadeiro. Mas, a gente tem que ter cuidado com o paladar deles, né? Eles não gostam de coisa muito doce. Bom, Rô Nogueira. Estou maratonando seus vídeos. Que maravilha, Rô. Obrigada, minha querida. Cris, o diretor quer que a minha filha seja responsável de trocar de alunos da Alemanha e França. Ela está amando. É, porque a filha da Cris também fala aí francês. Gente, eu acho francês a língua mais linda do mundo. Eu tenho prima que mora na França. Marido da Cris também é francês. Nossa, eu acho assim maravilhoso. Um senac da vida. Isso. Cris, Kátia, por falar de visto e passaporte, a lei alemã vai mudar pra melhor no dia 26 do 6. Eita! Furo de reportagem. Furo de reportagem. Eita, que vai mudar a coisa aí. Que seja bom pra gente, né? Eu acredito que seja com relação ao visto, né? Meu filho já está procurando saber. Cris, quem quiser pegar o passaporte alemão e encaixar no perfil a lei melhorar a partir dessa data. Pronto, galera. Vamos ter força e fé. Que vai dar certo. Rô. Olá, Kátia. Minha primeira participação na sua live. E é a primeira de muitas, hein? De muitas. Bom, eu falei do Daniel. Gente, o Daniel, quando chegou agora, em 2021, o dele foi mais trabalhoso, tá? Muito complicado. Primeiro, por quê? Meu filho queria fazer um curso de marketing aqui. Então, muda muito. O Davi é muito aberto. Ele pegou a primeira oportunidade que teve. Ou seja, fazer um trabalho social. Trabalhar com idosos, né? Só que tem que meter a mão na massa. Davi topa tudo, sabe? Vambora, é pra meter a mão na massa, eu vou. Eu topo. Daniel, não. Daniel, não. Ele quer fazer o curso dele de marketing. Ele terminou, fez a faculdade lá no Brasil. Quer fazer, quer continuar aqui. Já falou logo, não sei lidar com idoso, não gosto de trabalhar com idoso e não quero trabalhar com idoso. Então, foi complicado? Foi complicado. No final das contas, foi o que aconteceu. Ele teve que fazer um trabalho social. Porque o visto tá pra vencer. Então, ele tem que ou faz ou cai fora, meu amigo. Ou tu ajuda a Alemanha ou tu tem que cair fora. Ou seja, ele quer ficar, então vambora ajudar a Alemanha. Quer que nós conseguimos um trabalho social pro Daniel. Só que o dele é trabalhar com crianças. Olha só que dualidade, né? Davi, eles são gêmeos. Daniel. Davi trabalha com idosos. Daniel trabalha com criança. O que é que muda? Daniel, ele tem poucas crianças. Ele trabalha em uma casa, tipo uma casa pra um abrigo de crianças. Vamos dizer assim. Só que nesse abrigo só tem sete crianças. Gente, a realidade é tão diferente. É tão diferente do nosso Brasil. Que depois eu posso contar direitinho essa história. Mas, enfim. Conseguimos um visto pra Daniel, mas já tá pra quase vencer, né? Que já vai passar aí, vai chegar um ano. Podemos prolongar pra mais seis meses. E depois disso, nós não temos ainda nada em mão. O que é que ele vai ter que fazer? Um Ausbildung, né? Ele vai ter que fazer um Ausbildung. E ver o que é que ele vai querer fazer por aqui. De preferência, algo que a Alemanha esteja realmente precisando. Tem que ser algo que a Alemanha precisa. Ou seja, pessoas pra trabalhar com idoso. Pessoas pra trabalhar na área de contato pessoal. Assim. Um cuidado pessoal. Crianças com deficiência. Coisas assim que alemão não é muito chegado a fazer. Então, o que alemão não é chegado a fazer. Brasileiro vai lá. Brasileiro peitudo vai lá e faz. De boa. E depois a gente cria e procura outras coisas, né? O importante é a gente estar lá com o nosso trabalho. Fazendo o nosso trabalho honestamente. Estar aqui legalmente. Né? É o que importa. E é isso. Vamos correndo atrás. Gente. A quarta pergunta foi se eles moram comigo. O Davi mora comigo. O Daniel tá com a namoradinha. Daniel é rápido. Ele é muito rápido. Então, ele tem uma namoradinha alemã. Que eu já falei com ele. Quando é que vai ter o casamento, meu filho? Quando é que vai vir o meu Daniel Júnior? Minha Daniela Maria? E ele diz o quê? Senta e espera, mãe. Senta e espera. Meus filhos pra casamento. Minha gente. Tá complicado, viu? Tá complicado pra ser menino pedir alguém em casamento, viu? Muito complicado. Querem vir, querem curtir, querem passear, sabe? Mas, assim, casamento... Deixa eu ver aqui vocês. Keila, a Kátia já pensou em fazer oficinas de língua portuguesa. Usar seu conhecimento de português. Não tenho tempo, Keila. Não tenho tempo. Não dá. Dois empregos. Trabalho com os idosos e trabalho lá no escritório com uma funcionária do governo. Keila, meus filhos cantam se essa rua fosse minha e me emociona tanto. Ai, meu Deus, que lindo. Renata Abreu. Meu filho está aprendendo os três idiomas porque o inglês e o espanhol estão aprendendo na escola. Ótimo. E o alemão. Porque iremos morar aí na Alemanha no segundo semestre. Glória a Deus. Olha, mas brasileiros chegamos aqui, ó. Brasileiros chegando aqui na terra. Que maravilha. Rita de Cássia. Boa tarde, preciosa. Rita brasileira na Espanha. Meu marido é espanhol. Queremos conhecer a Alemanha. Vem, 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 menina. Vem conhecer essa terra linda. É, vem. Deixa eu achar aqui. Peraí. Aqui. Vai, eu não ia gostar o volume aqui nas alturas. Peraí. Pronto. Já baixei. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Sônia Regina. Olá, Catinha. Não falei de onde sou. Moro na cidade de Itacoaquecetuba. Em São Paulo. Eita, nome estranho, né? É difícil falar. Lembre-se em Santos agora. Itacoaquecetuba. São Paulo. Próximo a Guarulhos. Hero. Hero. Meu avô é filho de alemão. Até quantas gerações podem entrar na Alemanha? Meu amigo, não tem isso aqui de geração não, viu? Quem tem seus parentes, seus avós, seus tios alemães, vocês têm que dar entrada aí no Brasil mesmo. Tem que pagar advogado. Eu já ouvi falar isso. Não é o meu caso. Não tenham competência para falar do assunto, mas aí no Brasil procurar um advogado e ter que confirmar tudo o que você está dizendo, né? Simplesmente dizer, ah, meu avô era alemão. E aí? Como é que vai provar? Tem que provar tudo. E pedir um advogado para fazer isso, né? Porque é muito mais prático como advogado. Já di uma boas. Eu estou gostando da live. Muito obrigada. Keila. A Kátia pensou na possibilidade de uma universidade privada aqui na Alemanha. Ah, para mim? Para eu trabalhar? Não, 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 não. E Focus or Schuller também não. Uma colega minha até perguntou, Kátia, por que não bota um curso de português em um Focus or Schuller? Porque você tem que trabalhar privado. Você tem que ser autônomo. Então, você vai ter que pagar a sua assistência médica sozinho. Você tem que fazer tudo sozinho. Não, gente. Estou muito feliz trabalhando com meus velhinhos. Está ótimo assim. Meu mini-job está top das galáxias, sabe? Não quero não voltar para a sala de aula. Não penso nisso. Keila. Um filho de uma amiga enfrentou essa dificuldade, mas ele foi para a universidade privada e fez a área que ele queria. Ah, para os meus filhos. Isso aí vai chegar. Isso aí vai chegar. Ainda não estamos nessa parte, nessa etapa. Não. Até pensei em faculdade para Daniel ver se dava continuação da faculdade dele lá, aqui. E, nossa, é complicado, viu? Keila, se dependesse da Alemanha, ele teria ficado em áreas técnicas. É, a Alemanha quer pessoas nas áreas que eles precisam também, né? Até se fala que essa questão do nível escolar das crianças, essa coisa do Hauptschule, Real Schule, Guinásio. Isso aí é uma forma também de selecionar as pessoas para as áreas futuras dessas crianças, né? Quem vai ser... Quem vai trabalhar em banco, quem vai ser motorista de ônibus, quem vai trabalhar em loja, quem vai ter seu negócio próprio. É, começa daí, né? Nilza, olá, assistindo seus vídeos do Japão. Gente, a Nilza, ishi, tá no Japão. Menina, eu cheguei no Japão. Eu tava falando que eu cheguei no Canadá. E agora vem a Nilza e me fala que eu tô no Japão. Não é maravilhoso? Olha que maravilha. Seja bem-vinda. Minha gente, a última pergunta é relação, é a relação do meu marido alemão com os meus filhos. É claro que meus filhos chegaram aqui adultos praticamente, né? Tinham mais de 18 anos. E não é fácil, lógico, porque o alemão tá acostumado que as crianças saiam, né? E aí, de repente, vem dois marmanjos e entram. Então, vocês podem aí imaginar aquela coisa que fica, né? Fica um certo desconforto no início, por todas as partes, lógico. Mas o respeito que meu marido tem comigo e a consideração que ele tem com os meninos, então, dá ó só harmonia. Graças a Deus. Meus filhos são muito tranquilos, né? Não incomodam, não incomodam. Faz o que até ele, como alemão, ele também trouxe ideias. Ah, vai fazer, né? Bora buscar o trabalho social pro Davi. Bora ver o trabalho pra isso. Bora ver o... Então, ele tá ali, do lado, né? Mas ele também é uma pessoa muito tranquila. Eu tenho sorte. Maridinho é muito tranquilo, gente. Sabe? Não é de se incomodar, fulano tá, não sei o quê. Só quando chega agora o verão. Aí, alemão gosta de fazer o quê? Trabalhar no jardim, fazer as coisas no jardim. Aí, se tem um filho só no brinquedo, só no joguinho, aí ele vai dar a cutucada na carta e vai dizer, ô, né? Eu tô aqui trabalhando, né? E fulano tá só no joguinho. Então, bora dar uma ajudinha. Mas, graças a Deus, meus filhos, é pau pra toda obra. Eu vou lá, dou uma cutucada. Bora, meu filho? Levanta, vai trabalhar lá no quintal, vai dar uma ajuda, vai fazer um não sei o quê. E aí, eles vão, e aí eles fazem, e aí eles trabalham, e aí o alemão fica feliz. Alemão não gosta de ver gente parada. De jeito nenhum. Eu respondi as cinco perguntas mais pedidas por vocês. E, deixa eu ver mais aqui. Eu vou ter que subir aqui, ó, Renata, abriu. Fiquei sabendo, Cátia, que pra essas profissões que a Alemanha está necessitando, vão facilitar os vistos de residência, com certeza. Tá, Renata? Com certeza. Estamos precisando de muitas pessoas. Lembrando que os exilados que chegam aqui, as pessoas que chegam aqui, elas estão também pegando alguns desses trabalhos. E o que tá dificultando mais pra gente é a questão de vaga nos cursos de alemão. Muitas vezes, pra meu filho mesmo, foi muito difícil encontrar uma vaga. E a data de visto dele, permanência, já tava vencendo. Então, eu tive que procurar um curso de alemão, não sei aonde, pra ele poder fazer esse curso e ele conseguir um visto novo. Foi muito difícil? Foi muito difícil. O curso não é de graça. Eu que paguei. Nós pagamos. Ainda bem que ele também trouxe a rendinha dele, o dinheirinho dele, pra ajudar, porque é caro. Então, mensalmente, era 430 euros. Alguma coisa assim, mensal. Ou seja, um mini-job meu. Eu tinha que trabalhar o mês todo pra pagar o curso do Daniel. Davi também, quando veio, trouxe um pouco de renda também pra ajudar. E a ajuda, né? Toda ajuda faz a diferença. Maria Estelita. Oi! Gosto de você e de sua família. Sou natural de Pernambuco. Seja muito bem-vinda. Quei lá. Filho da minha amiga. Foi filho pro... Filho pro padra... 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 Não tá saindo. Padrasto. Cuidou dele até a morte. Viajava de longe para cuidar da mãe. Ai, que maravilha. Hero, o alemão é estressado? Ah, estressado tem em todo canto, sabe, Hero? Tem estressado em todo canto. Olá, bom dia, mais uma vez. Obrigada, Adriana. Keila, injusto isso. Pois é, Keila. Vocês pagam impostos? Temos que passar. Todo mundo paga imposto aqui, ué. É, e a diferença do imposto aqui é... Se você é casado, você paga um. Se você é solteiro, paga um tipo de imposto. Se você é amigado, você paga outro tipo de imposto. Se você é isso... Eita, são cinco classes de impostos aqui. Eu pago imposto. Eu pago até mais, né? De maridinho. Porque é preferível quando é um casal. Quem ganha mais vai pagar um pouco menos imposto do que quem ganha menos. Porque para a família, na conta geral, quem ganha menos, por exemplo, eu, né? Que tenho o trabalho com os idosos. Então, eles tiram o quê? 60% de imposto, mais ou menos? Tiram uma boa grana do imposto. É preferível que tire mais do meu, porque é menor, do que do que gera a renda maior da casa, né? Se calcular, mais ou menos, é melhor assim mesmo. Claro que quando eu recebo meu salário, né? Lá em cima tá de um jeito, chega lá embaixo, aquela coisa, sabe? O salário, ó! Pois é. Aí eu fico jateada. Poxa! Por que tiraram tanto do meu salário? Mas é isso aí. É o imposto que a gente tem que pagar. Minha gente... É... Queila. E na hora de sermos ajudantes, é assim mesmo. Adriana Ferreira. Se assim, lógico. Obrigada, Cris. Obrigada, minha querida. Minha gente, olha. As cinco perguntas estão aqui respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa live. A gente volta aí no próximo domingo ou numa quarta-feira. Tem alguns vídeos de viagem que vão entrar ainda aí pra vocês. Tem mais uns dois. Tem a minha volta de casa, que foi muito maravilhoso. Muito engraçada. E vocês vão gostar. A gente se vê numa próxima, tá bom? Um beijinho no coração de vocês. Que Deus ilumine cada lar, cada pessoa que esteve aqui nessa live. Que dê uma semana mais que abençoada. Que Deus, na sua infinita bondade, traga pra vocês aquela semana maravilhoso. Um beijo ronogueira chegando. Deus abençoe. E Deus esteja sempre te protegendo de todos os males. De todas as influências. E que te dê uma semana maravilhoso. Beijo muito axé. Muito axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.